E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza pessoal? Pessoal, nesse vídeo vou estar mostrando para vocês aqui minhas mudas E vou estar falando também dessa planta aqui, ó Ora pro Nobis, tá? Isso aqui pessoal, algumas mudas que eu ganhei do amigo meu ali Isso aqui é muda de uva, tá? Isso aqui é de amora De amora, uva também E ele me deu também essa muginha aqui, ó Chamada Ora pro Nobis, tá? E eu quero estar falando dessa muda aqui Para que que ela serve, né? O que é Ora pro Nobis e para que que ela serve? Ora pro Nobis pessoal, é uma planta que tem propriedade de detox, né? A folha dela é uma folha meio grossa E ela também é anti-inflamatória e cicatrizante E ela também tem propriedades medicinais Ela possui propriedades terapêuticas E também, muito importante, também funciona como agentes detox Auxiliando na limpeza do organismo Ou seja, né pessoal, ela ajuda a eliminar toxinas E também é anti-inflamatório natural Pessoal, pessoal, ela é muito usada, né? Para regular diabetes Quem tem diabetes gosta muito de consumir essa planta Também no emagrecimento Ela é rica também em vitamina C E também ajuda a controlar a pressão arterial, pessoal Essa plantinha aqui E também, pessoal, ela ajuda também, né? A não dar coágulos no sangue Né? Né cachorrinho? Né? Então o que acontece, pessoal? Essa planta aqui Como ela é consumida? Se pode comer crua, se não pode Pessoal, inclusivamente, quero falar para vocês aqui Que tem gente que faz ela na salada, né? Ela pode ser consumida na salada E também no omelete No omelete E também, né pessoal, nas sopas, né? Então é uma planta muito rica Essa plantinha aqui, ó Muito rica às vezes, né? Em vitaminas E é muito boa para a nossa saúde Mas lembrando que tem que ser consumida Tem que ser consumida em... Né? Diariamente Igual tudo medicamento tem que ser consumida diariamente Então, pessoal Essa aí, né? Que eu tenho para mostrar para vocês hoje Aqui no... No vídeo aqui Muito obrigado Você que assistiu o vídeo aí Que Deus abençoe vocês Né? Né Scooby? Né? Deus abençoe vocês Muito obrigado Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau